O CPQD não é um, são muitos, muitas empresas, muitos talentos. O CPQD não está aqui nem lá, mas em todos os lugares, em múltiplos setores da economia, política e sociedade. O CPQD não faz isso ou aquilo, faz mais do que se imagina. Então, onde o CPQD se encaixa na realidade? A resposta é transformando. Isso mesmo, transformando em realidade. Mas o que? Sonhos, projetos, ideias, necessidades? Sim, e bem mais do que isso. O CPQD transforma em realidade um mundo melhor. Um mundo em constante evolução e baseado em grandes valores. Cidadania, por exemplo. O CPQD transforma em realidade. Soluções tecnológicas do CPQD simplificam cada vez mais o dia a dia das empresas, garantindo a satisfação dos clientes e o retorno sobre investimentos. Cresce a população que se beneficia com sistemas, serviços e produtos do CPQD, presentes em tantos mercados e de tantas formas na rotina do brasileiro. As ações do CPQD estão tornando a inclusão digital em algo real. Porque viver bem é direito de todo cidadão. Respeito. Outro valor que o CPQD transforma em realidade. Respeito ao meio ambiente, promovendo o uso racional dos recursos naturais. E, acima de tudo, respeito aos recursos humanos. Seus funcionários são parceiros, constantemente valorizados. Sua gente é seu maior patrimônio. Afinal, o CPQD pode ser considerado o braço humano da tecnologia. São corações e mentes em busca do novo. Criando, inovando, reinventando formatos de vida, essenciais, funcionais, tão necessários que nem se imagina sem eles viver mais. E por aí vai, transferindo tecnologia, o CPQD contribui para a excelência da performance de empresas e corporações. Em consequência, várias delas já mereceram prêmios. É um sucesso, dessa vez, sendo transformado em realidade. E porque a vida é dinâmica e não para, e porque as necessidades surgem a todo instante, o CPQD vai transformando sem limites tudo em realidade. Conquistas, parcerias, altas performances, responsabilidade social, inovações, projetos. Assim, se completam 30 anos de trabalho. E assim, com muita emoção, outros tantos virão. CPQD. Transformando em realidade. slow tch. tampa de app. Absolutamente. Forte. 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 Legenda Adriana Zanotto